A palavra de Deus, com sinceridade, sempre, sempre tem a sua essência preservada e fala profundamente. Meus irmãos, coloquem aí o texto na tela, o capítulo, para os irmãos acompanharem conosco. Nós estaremos analisando essa passagem bíblica com os nossos irmãos. Não julgueis para que não sejais julgado. Não julgueis. Ok? Pode passar. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que tiverdes medido, estornarão. A medir. Você vê que tem medido, medir, várias vezes nesse versículo. É a ênfase do texto. Você tem juízo, você tem julgardes. E aí você tem sereis julgados. É a ênfase do texto. Pode passar. Porque reparas tu o argueiro. Aí você marca argueiro que está no teu, no olho do teu irmão. E não veis a trávia. Você marca a trávia que está no teu olho. Pode passar. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Vou pegar. Vou pegar aqui. Não vou pegar aqui. Não vou pegar aqui. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho. E eis uma trave no teu olho. Vamos lá. Hipócrita. Marque também essa palavrinha. Tira primeiro a trave do teu olho. E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos lá. O último versículo. Não deis aos cães. Marque aí a palavra cães. As coisas santas. Marque também santa, né? Nem deis aos porcos. Também. As vossas pérolas. Marque a palavra pérolas. Não aconteça que pisem com os pés. E voltando-se, vos deis pedaços. Muito bem. Mandei lá o texto. Jorge. Mas não imprimiu para cá não, né? Não imprimiu para cá não. Mas eu sigo aqui. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre o olho. Olha o tamanho do teu defeito. Digam comigo bem forte. Isso. Só vira aí para o teu irmão e diga para ele. Todos vocês aqui têm defeito. Não tem um aqui que não tenha. Vamos logo aqui, né? Olha o tamanho do teu defeito, irmão. Olha o tamanho do teu defeito. É porque hoje eu, preparando a palavra para trazer, e sempre eu peço uma palavra nova para Deus, para me entregar para a igreja. E quando eu estava meditando, Deus colocou isso no meu coração. Olha o tamanho do teu defeito. É muito fácil, é muito trivial, um cristão, ele apontar os defeitos de outras pessoas. Criticar outras pessoas. É muito fácil. Observem bem que eu coloco aqui que julgar ou apontar falhas e defeitos dos outros é algo muito fácil. Querer de imediato condenar os outros, censurá-los, se escondendo por trás de uma capa de santidade, de autoridade eclesiástica, é fácil demais. É muito fácil eu pegar esse microfone aqui e dizer, irmão, você vai para o inferno. Essa irmã não é crente. Esse irmão não tem santidade. Essa irmã não tem santidade. É muito fácil eu julgar pela roupa e pela aparência. Pela roupa e pela aparência. Eu preguei domingo isso aqui, sobre a religiosidade do judaísmo, que Jesus acabou com ela. Exaltando o samaritano. Então, eu coloco aqui que, às vezes, existem cristãos que se escondem atrás de uma capa de santidade e que ele é doente. Ele cobra dos outros quando ele tem um tamanho, um defeito horrível na vida dele. E isso também atinge até certos líderes, que agem como radicais, xiítas, se escondendo atrás do cargo eclesiástico. Há um psicólogo que escreveu um livro, que ele diz o seguinte, Seria bom que todo pastor, que todo líder, que todo irmão conhecesse também o perfil do seu líder, a origem familiar, o comportamento dele. A formação do padrão dele, porque isso reflete em toda a sua vida adulta. Mas, às vezes, você vê um líder que ele está usando de autoritarismo, atacando os outros, que você pensa que essa atividade não é. É, é um problema mal resolvido na sua construção e formação, que ele traz para o mundo, que ele traz para o gabinete, que ele traz para o lado profissional. Uma pessoa antipática demais, que não se dá com ninguém, pode analisar o histórico dela, o histórico familiar. Porque toda a formação de um líder e de além, começa em casa. É por isso que o apóstolo São Paulo, lá em 1 Timóteo 3, ele diz claramente que aquele que não governou em sua própria casa, não pode mudar nas coisas de Deus. A igreja não é um lugar de resolver vidas de homens mal resolvidos. O púlpito da igreja é um lugar para líderes que, na verdade, são pagados e aprovados por Deus. 2 Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a, como obreiro o quê? Aprovado. Púlpito não é lugar de consertar a vida de homens. Púlpito é lugar para a vida de homens consertados pelo Evangelho. Porque a vitrine da igreja é o púlpito, a vitrine da igreja é a liderança. Então, quando nós atentamos para isso aqui, o irmão condenar, a irmã condenar, o irmão falar, é muito fácil. É muito fácil. Agora, eu coloco o seguinte, isso porque nenhum de nós sabe o que se passa dentro do ser humano. Nós só sabemos o que está do lado de onde? Do lado de fora. Por que eu estou aqui toda engravatadinha, arrumadinha, com palitozinho todo bonito? É muito fácil eu chegar. Olha, irmão, você vai para o inferno. Olha, irmã, essa irmã aqui não presta. Olha, esse irmão aqui não é crente. É muito fácil também a irmã que ora se achar mais perfeita do que todo mundo e condenar os outros. Mas o que eu quero dizer aqui, nessa oportunidade, é que, meus irmãos, ninguém conhece ninguém por fora. E só tem um que conhece por dentro. Quem é que conhece por dentro? Só Deus. Vocês podem observar que quando a gente lê o capítulo 16 de 1 Samuel, Quando o próprio Samuel vai ungir um dos escolhidos para o reino, para ser rei de Israel, O próprio Samuel se ilude com a aparência. Ele é atraído pela grandeza, pelo aspecto físico. E Deus diz para ele, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está do lado de fora. Eu vejo o que está dentro do coração. Então, percebam que, aos olhos de Samuel, Davi nunca seria um escolhido. É por isso que eu pedi para cantar esse hino, porque o refrão diz, Se o olhar de Deus fosse como o olhar humano, eu não estaria aqui. E nem você estaria aí. O critério e a forma dos homens nos avaliarem, são totalmente fora dos padrões de Deus. Em 1 Coríntios, quando você lê, Paulo diz que Deus escolhe as coisas que não são, Para confundir o quê? As que são. As que são. Então, ouçam bem, que o nosso olhar humano, sem a graça, ele é um olhar perverso. Ele é um olhar maldoso. Ele é um olhar destrutivo. E eu quero provar isso na Bíblia para vocês. Eu coloquei aqui três exemplos de pessoas que queriam mostrar um padrão de moralidade, de perfeição, Mas que não valiam nada. O exemplo que nós temos está em Gênesis 38, 24 a 28, a 26. Vocês se lembram que a Nora de Judá, ela esperou o pai entregar, selar para ela, o pai enganou, enganou, enganou. E aí um dia ela se disfarçou de prostituta, ele foi lá e manteve relação com quem? Aí ela disse, mas antes de tu se deitar comigo, me dá um lenço, me dá o cajado. Ela não era boba, ela pegou e reservou para ela. Ela tirou as roupas de prostituta e colocou de viúveis, ele mandou o pagamento para ela e não encontrou. De repente alguém diz, olha, a tua Nora está grávida. Aí ele se levanta na mesma hora e diz assim, vão lá e manda matar ela. A bicha é vagabunda, essa é vergonha. Ela tem que ser queimada logo. Vocês estão vendo como são as pessoas? Aí ela é inteligente, ela diz, manda dizer, ajudar de quem é esse lenço. Aí ele olhou e mandou um recado para ela. Diz para ela que ela é mais justa do que eu. Amém, irmãos? Ele pôde entender que ela era mais perfeita. Às vezes tem irmão, olha, eu vou dizer aqui a verdade para você. Aqui vocês que estão sentadinhos aí, me ouvindo aqui. Os pastores que estão sentadinhos. Nenhum de nós aqui pode pensar em querer dar lição de moral perfeita. Que nós todos, todos nós aqui, tem um negocinho escondido. Não atenta não, logo é para vocês aqui. Todos nós aqui. Aí pronto, aceitamos Jesus. Jesus te trouxe para cá. Mas tem coisinha dentro de ti. Se Jesus fosse revelar aqui. Se ele dissesse, eu vou botar no telão aqui da igreja a vida de vocês. Tanto que já, já. Eu vou botar o que tem na mente e no coração. Aí eu vou bem aqui no banheiro. Eu vou bem aqui. Eu estou passando mal. Eu acho que eu estou com Covid. Eu vou me retirar. Porque meus irmãos, ouçam bem. Quem de nós é perfeito? Ninguém. Eu estou aqui, olha para cá. E sabe por que Deus faz isso? Para que você nunca pise nos outros. Porque você é imperfeito. O Judá mandou matar ela. Aí ela tinha, ela segurou. Não, está bem aqui. Se eu não presto, você também não presta. E ele disse, ela é melhor do que eu. Vocês querem outro exemplo? Segundo Samuel, capítulo 12. O Natan entra e diz, majestade, eu posso falar com o senhor? Ele disse, pode sim. É porque é o seguinte, majestade. Aqui vinha um rico. E ele passando, ele pegou uma ovelhinha do pobre. Chegou o amigo dele. Ele pegou a ovelhinha do pobre. Tendo várias ovelhas, vários animais. Aquela ovelhinha, majestade, do pobre. Que era criada com amor, com carinho, com jeito. Aquela ovelhinha que era toda bem cuidada. Aquela ovelhinha que era a alegria da família. O rico veio e se apossou e matou. Enquanto o Natan estava contando a história, Davi já estava irado. Não era assim? Ele já irado. Aí ele, e quem é Natan? Quem é? Que eu quero mandar matar agora. Ele disse, é tu. E foi assim. É tu, majestade. Tu pegou a ovelhinha. Que era de Urias. Era o que ele mais estimava. E ele te honrava. Você, o senhor, um homem rico com tantas mulheres. A espada não vai sair da tua casa. Aí ele baixou a cabeça. Vocês estão, olha. Olha pra mim aqui. Vocês estão percebendo? Me dá só um pouquinho de retorno, por favor. Viu, Alexandre? Vocês estão percebendo que é muito infácil julgar? E principalmente quando eu estou em estado de posição. Quando eu estou no estado de liderança. Quando eu estou na frente da mocidade. Na frente do circo de oração. No público da igreja. E nós pentecostais. Quando estamos com esse microfonezinho aqui. Aí é que nós queremos meter taca. Não é assim? Às vezes a gente se empolga. Aí pronto. E eu quero dizer aqui esta noite. Que a irmã fulana de tal. E que o irmão fulano de tal. Vai pro inferno. E talvez o que está pregando. É como mudar. Um dia tinha um pastor. Pregando. E ele disse assim. Um rapaz mexendo na mesa de som. E ele era uma rigidez tremenda. Aí lá não deu certo o som. O rapaz mexendo. Aí ele disse. Se tu não ajeitar essa mesa de som. Eu vou orar. Para cair um curisco na tua cabeça. E ele já estava. Era tendo caso com o irmão da igreja. Se Jesus fosse revelar o podre que há. Dentro de nós. Na nossa vida. Meus irmãos. É por isso que o irmão diz. Eu não estaria aqui. E tu não estaria aí. Aí vocês querem outro exemplo? Os doutores importantes pegaram a mulher em ato de adultério. João capítulo 8. Olha o olhar de Jesus. O olhar de toda cúpula judaica era matar a mulher. Aí chegaram. Mestre. Essa mulher foi apanhada em ato. A lei diz que ela tem que fazer o que? Ser morta. E aí pronto. E Jesus se calou e começou a escrever aonde? Pronto. Jesus estava dizendo. Vão embora. Aquele ato dele não responder a primeira vez. Era dizendo. Eu não quero revelar quem são vocês. Vão embora. Mas ficaram provocando Jesus. E aí mestre. Ele diz. Vocês tudinho. Lá tinha menino. Lá tinha velho. Lá tinha doutor. Lá tinha gente de todo jeito. Aí Jesus disse. O primeiro aqui. Olha você. 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 Que estiver sem pecado. Joga a primeira pedra nela. Joga nela. Pode jogar. Aí ele diz. Vixe. Alguns teólogos que inventam muita coisa. E dizem que ele estava escrevendo o pecado de cada um na areia. Aí ele botava. O João é ladrão. Esse outro aí é vagabundo. Esse outro aqui não presta para nada. Aquele outro ali. Aí. Aí pronto. Aí eles começaram a sair um por um. Só ficou quem? Eita. Quem glorifica esse Jesus maravilhoso? Eita glória a Deus. Cadê Léo? Dá só aqui o refrãozinho do hino. Eita que. É. Só um teclado mesmo. Só isso aqui. Só o refrão. Se o olhar de Deus. Só essa aquela parte. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem. Irmão. O olhar de Deus. Olha o olhar de Jesus para a mulher. Todos queriam matar a mulher. E Jesus diz. O primeiro que tivesse. Olha para cá. Se ela tinha pecado. Se ela tinha pecado. Mais pecado também tinha quem queria jogar a pedra nela. Como é que diz Léo? Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem. Eu não estaria aqui. Você não estaria aí. Mas não é o olhar humano que irá nos condenar. Sei lá. Sei lá. Não dá para nem se comparar. Ah não meu irmão. Pelo olhar humano. Vai entrando uma irmãzinha na igreja. Às vezes ela tem um cabelinho que nem o meu. Aí ela ajeita a moita dela. Bota a chuchinha lá no canto. Não é assim? Aí o irmão diz assim. Pastor essa irmã aqui. Ela dá para ser uma. Dirigente de geração. Ele olha. É irmão. É o olhar humano. Tem isso ou não tem no nosso meio? Aí pronto. Aí se a irmã. Ela é uma brancona. Ela é de grifida. Entra com um tamancozão. Um salto alto. Uma bolsona. Não é assim? Sacudindo a chave do carro. Sorrindo. Até as máscaras que ela usa. É de marca. Aí morre do mesmo jeito também. Não tem isso aí não. Mas é de marca só. Não usa das paninhas aí não que eu uso. Aqui foi o irmão que me deu. Essa daqui é de marca. Foi o irmão que me deu. Mas aí tem o olhar humano. Irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. Se fosse pelo olhar humano. Eu não estaria aqui não. Eu não estaria sendo pastor aqui no Tirirical. Olha. É negro. É pequeno. É pobre. Vem não sei de onde. Fulano é mais inteligente. Fulano é mais bonito. Esse é o olhar humano. O olhar humano não te dá chance. O olhar humano nunca te elogia. O olhar humano nunca fala bem de você. O olhar humano nunca vê vantagem em você. E eu estou falando é do bem da igreja mesmo. É ou não é? Agora é o seguinte. Quando olhar de Deus. Aleluia. Ele te alcança. Pode ter o grandão. Pode ter o pequeno. Pode ter o doutor. Pode ter quem tiver. Aí ele diz. Nós só senta na mesa. Ao redor da mesa. Quando o menino chegar. Aí pronto. Nem eu estaria aqui. Nem você estaria. Aí. É. Mas não é o olhar humano que irá nos condenar. Aí pronto. Aí. Jesus olhou para a mulher. Cadê a mulher? É os acusadores. E ela chorando. Ei, irmão. É. Jesus era diferente. Aí se fosse eu. Talvez, né. Olha, minha senhora. É o seguinte. Pela lei judaica. Você estaria morta hoje. Porque a senhora tem que entender. Que esses seus princípios de moralidade. Essa sua ética. Na verdade. A senhora está cometendo. Aí eu não sei. Irmãozão. Não vai nessa não. Que tu também. É do mesmo jeito. Está teu discurso encalado. E aí Paulo diz. Tu também que está em pé. Cuidado. Para que não? Então pronto. Senhor. Eu vou ajudar hoje. Irmão. Jesus olhou para ela. E disse. Minha filha. Vá para a casa. Agora eu só te peço uma coisa. O que é? Não pegue. Não pegue. Vá para a tua casa. E não pegue. Mais. Aí pronto. Aí o Jesus olhou. Cadê a mulher? Não tem mais ninguém aqui. Existem muitos crentes. Que são bons. Para serem críticos dos outros. E condenar logo os outros. Mas não olham. Para o tamanho do defeito. Que tem. Às vezes a irmã. Ela fica. Olha pastor. É porque a irmã. Fulana de tal. Aí o pastor também. Escuta. Só em você. Já está falando. Tu já é uma limparuda. Tem crente irmão. Que ele tem tanto temor. O irmão tem um problema. Tem uma luta. Ele fica orando há dias. Aí quando ele tem um problema. Ele vai na casa do irmão. Irmão. Faça isso não. Ele chama o auxiliar. Conversa. Ele chama. Para ele chamar o pastor. Para falar daquele irmão. Ele tem o maior temor do mundo. Então é sobre isso. Nós vamos falar hoje. Olha o tamanho do teu defeito. Por que pastor? Que eu tenho que olhar o tamanho do teu defeito. Vamos lá para o texto. Antes de nós dividirmos aqui. Observe que Jesus começa de modo imperativo. Jesus não tem. É meu termo. Ele chega e diz assim. Não. Vamos lá. Ele chega e diz. Como? Não julguei. Para o que? Para que não seja julgado. Será se Jesus estava proibindo o exame crítico pessoal. Como está em 1 Coríntios 11, 28. Será se Jesus estava proibindo a disciplina mútua na igreja? Não. Porque é claro que quando a gente vai disciplinar. A gente julga o caso. Sim ou não? Essa palavra. Ou esse verbo julgar. Que ele aparece aí. Se você for para o original. É crino. Julgar é avaliar. Julgar é você separar. Julgar aí é você fazer uma opinião. Então esse crino que você tem aí no imperativo. Você tem crinete. Ele está dizendo o seguinte. Olha. Não façam opiniões. Não façam julgamentos. Mas aí você tem um problema. Porque parece que Jesus está contrariando o que ele vai dizer no 16. Porque dentro desse próprio texto. Jesus faz julgamento. Jesus faz julgamento. Pode colocar aí o 16. Quem puder me ajudar aí com o microfone. Vamos lá. Que aí fica melhor. Estou me poupando aqui a garganta. Observem que Jesus Cristo. No próprio texto. Ele diz que é para julgar. Então. Se ele diz assim. Não julgueis. Será se ele está entrando em contradição? De maneira nenhuma. Como é que diz? Vamos lá rapidinho. 7.16. Vamos lá. Já está ali na tela. Viu? Olha lá. Só lê daí. Por seus frutos. Os conhecereis. Porventura colhem-se uvas. Dos espinheiros. Ou figos. Dos abrônios. Jesus estava dizendo o seguinte. Prestem a minha atenção. Ele quando diz. Não julgueis. Ele não está proibindo você emitir uma opinião sobre uma pessoa. Ele não está proibindo, tolhendo você de emitir um julgamento sobre alguém. Sobre uma obra de alguém. Não senhores. Ele não está fazendo isso. Agora. Aqui nós compreendemos que o julgamento tem que ser com base. O julgamento ele não pode ser sem base. Observem que aqui você tem uma base. Qual é a base? A base dos frutos. O fruto é a evidência. É o resultado daquilo que é. Se você tem o fruto. A maçã. Se você tem o melão. Se você tem a laranja. Você não prova pelas folhas. Você prova pelos frutos. Então Jesus diz. Vai julgar alguém. Vai fazer uma avaliação de alguém. Primeiro não faça isso sem base. Nós somos peritos em julgar os outros pela irrealidade. Às vezes. Alguém que você nem conhece. Nem sabe de onde é. Só em você olhar para ela ou para ele. Você já diz. Fulano é muito antipático. Eu não fui com a cara do fulano. Eu não fui com a cara da fulana. A igreja está cheia de gente assim. Tem irmão que vem assistir o culto. Ele não sabe nem de onde. De onde o irmão é. Ou a irmã é. Na hora que senta. Meu Deus. De onde veio esse aí? Não é assim? Já vem crente com isso. De onde veio esse aí? De onde esse aí saiu? É assim ou não é irmãos? Então prestem atenção. É esse tipo de julgamento que Jesus está combatendo. Agora um julgar com base. Vocês podem observar que o apóstolo Paulo. Lá em 1ª 45, 3 a 6. Ele julgou um homem. E ele julgou esse homem por causa dos frutos. O homem estava no pecado. Na desgraça. E ele diz. Olha igreja. Eu estou ausente. Mas eu me junto a vocês em espírito. E o lançamos fora. Para que seja entregue. A satanás. Então. O julgamento não pode ser sem base. E quando você lê esse texto. Aqui que eu quero falar com os irmãos. Nós podemos aprender. A primeira coisa. É que Jesus. Ele fez julgamento de pessoas. Ele não somente defendia o julgamento. Mas ele fez julgamento de pessoas. Quem mais julgou foi Jesus. Jesus julgava os fariseus. Jesus julgava os escribas. Jesus julgava os judeus. Coloque aí Mateus 5.20. Depois. Mateus 6.2.1. Vamos lá. Leia aí pastor Bobino. Porque vos digo. Que se a vossa justiça não exceder. A dos escribas e fariseus. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vocês estão vendo. Jesus está dizendo. Falando. Julgando. Os escribas e os fariseus. Mas eu pergunto aqui a igreja. Vocês. Para participar comigo. Por que Jesus está fazendo o julgamento dos escribas e dos fariseus? Vamos lá igreja. Me ajude aí. Vocês já entenderam. Porque eu já expliquei agora. Jesus estava fazendo o julgamento dos escribas e dos fariseus. Porque eles na prática evidenciavam frutos que não eram verdadeiros. Jesus não estava trabalhando no campo da hipótese. Jesus não estava trabalhando no campo do eu acho. Eu penso. Ele estava trabalhando no campo da realidade. Ele diz. Olha. Os judeus. Eles possuem as leis. Eles conhecem. Mas eles praticam coisas perversas. E se vocês não ultrapassarem a eles. Vocês não vão entrar no reino dos céus. Então perceba como é que Jesus julga os outros. Vamos lá Mateus. Coloca aí 6. Primeira 2. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Para ser desvistos por eles. Aliás. Aliás. Não tendes galardão. Junto de vosso pai. Que está nos céus. Está aí novamente ele julgando. Os judeus que se amostravam. Se exibiam. Quando iam dar oferta. Quando iam orar. Quando iam buscar a Deus. Então Jesus. Quando ele começa dizendo. Com a ordem. Ele mostra os princípios. Ele não apenas dá uma ordem imperativa. Ele diz. Olha. Não julguem. Mas se Jesus julgava. Como era que Jesus julgava. Jesus não era um julgador hipócrita. Jesus não era um julgador sem base. Julgar alguém com base. É uma coisa. Julgar uma pessoa. Apenas na hipótese. É outra coisa. É por isso que vocês sabem. Que dentro do direito. Não se pode julgar uma pessoa sem provas. Não se pode. E aqui eu quero dizer isso para vocês. Antes de você julgar. Avalie. Jesus ele fazia julgamento de pessoas. Agora. Observe que a terceira coisa. Que você vê aqui dentro desse texto. É sobre o nosso julgamento. O problema. É que as vezes eu quero ser árbitro. Eu quero ser juiz. De uma pessoa. Mas o meu julgamento contra aquela pessoa. É sem base. O meu julgamento contra aquela pessoa. De opinião. De achismo. Não é firmado na verdade. Não é firmado na prática de vida daquela pessoa. Como é que eu devo julgar alguém. O meu julgamento. Ele não pode ser. Ouçam bem a igreja. Ele não pode ser absoluto. Ele não pode ser decisivo. Ele não pode ser logo categórico. Primeiro. Porque eu não sou Deus. Você não é Deus. Quando você vê. Cristão. Teólogo. Pastor. Ou não sei quem. Julgando os outros. Como se fossem donos da verdade. Ele está longe da realidade bíblica. Eu não posso julgar. Por exemplo. Há pessoas que julgam os pentecostais. Que glorificam. Que adoram. Como é que ele diz que é crente. E quer julgar o outro. Se ele não sabe. A realidade. Da vida daquela pessoa com Deus. Você entendeu? Tem pessoas assim. Que dizem que estão lendo bíblia. Dizem que estão estudando a palavra. Mas são. Especialistas. Em criticar os outros. E olhem para cá. Só quem sabe o que é. Verdadeiro na sua vida. É o Senhor Deus. Todo poderoso. Por isso que Paulo disse aos irmãos de Corinto. Quem me julga. É o. É o Senhor. Paulo diz. O julgamento de vocês. Para mim. Não tem tanta importância. Quem vai julgar. E avaliar o meu trabalho. É Deus. Por que o meu julgamento. Não pode ser absoluto. Porque eu não conheço. A sua vida. É por dentro e por fora. Leia. Coloca aí. Para o pastor ler. João 2, 24, 25. Leia bem aí. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Se você quer confrontar. Confronte com a Bíblia. Como é que diz? Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Vai. Pensa aí. E não necessitava de ter alguém que testificasse do homem. Porque ele bem sabia quem havia no coração do homem. Ele sabia o que havia no coração do homem. Só quem pode julgar perfeitamente é Jesus. Porque só ele sabe o que está lá dentro do teu coração. Às vezes tem pessoas que criticam você. Mas é louca para ser você. Tem deles que não conseguem crescer na vida. Não conseguem subir como você. Aí ele para destruir. Por quê? Aquilo que ele vê em você. Ele queria ver nele. Não consegue. Aí ele começa a te atacar. A te julgar. Jesus está dizendo. Que o crente pode dar uma opinião. O crente pode dar um julgamento. O crente pode falar alguma coisa. Mas baseado em algo. Não apenas no achar. No pensar. E quando você achar e pensar. Julgue que você ainda não está certo. Porque você não é Deus. Você não é Deus. E aí Jesus Cristo. Ele começa dizendo isso aqui para nós. Ele começa a falar isso aqui para nós. E qual é o tipo, pastor Zéu. De julgamento que Jesus condena. Jesus condena, meus irmãos. Aquele julgamento. De opiniões censuráveis. Julgamento que aquela pessoa faz. Baseada no orgulho. Tem pessoas que quando vão criticar outras. Julgar as outras. Elas já vão julgar. Sabe como? Com espírito de alta perfeição. Já vão julgar os outros. Sabe como? Com espírito de alta justificação. E Jesus está dizendo. Que nunca nós podemos julgar dessa forma. Porque nós não somos perfeitos. Às vezes tem um irmão que vem aí. O pastor. Ou a irmã. Ou o irmão. É porque eu queria dizer isso. Olha meu irmão. Você crie vergonha. Você tem que entender que a vida não é assim. Você tem que ser. Faça isso não. Porque nós somos sujeitos a qualquer coisa. Faça isso não. Jesus condena um julgamento. Que é aquele julgamento que você julga os outros. Vocês se lembram que quando Jesus faz a parábola do publicano. Que eles vão orar. Vão judeu. Vão publicano. E quando ele começa a orar. Aí ele diz. Senhor. Não sou como esse. Eu não sou como esse homem. E aí eu observo que Jesus atendeu o outro. Esse espírito de crítica. Sabe qual é o mal? É que quando você. Eu li um autor que diz que não existe essa de crítica construtiva. Que nenhum de nós gostamos de crítica. Nenhum de nós. Às vezes você aceita porque você aceita. Irmão. Quero te dar uma crítica construtiva. Às vezes tem pessoas que quando vão falar. Eles já querem se colocar como o mais sapichão do mundo. Para desfazer daquele que ele está criticando. Olha irmão. Esse assunto não te pertence. Porque é o seguinte. Eu sou dessa área. Não tem irmão que é assim. Eu sou desse campo. Esse campo não te pertence. Ele já vai falar. Mas é com espírito de arrogância. Ele já vai julgar. Mas é com espírito de querer se sobrepor ao outro. É isso que Jesus está dizendo. E quando Jesus começa a falar isso. Ele diz. Cuidado. Para tu não exagerar. No julgamento. Porque é do jeito que tu julga os outros. A verdade. A Bíblia, meus irmãos. É coisa boa. Você tem aí o crino. Não julgueis. Coloque lá. É o verso 2. É o 2. Olha aí. Não julgueis. Porque com juízo. Crino. O juízo que você julga os outros. Vocês serão julgados. Esse crino aí que vocês podem observar. É uma condenação de alguém por erro. É uma sentença judicial. É avaliar. E aí. Condenar aquela pessoa. Jesus diz. Muito cuidado. Porque da forma que você condena. Da forma que você julga. Também você pode ser julgado. E por que que o crente não pode exagerar no julgamento? Porque você não sabe julgar perfeito. Você não conhece a essência e o que está no coração do irmão. Então não exageram. Não exageram. Pega leve. Aí Jesus diz. Com a medida. Essa medida aí no grego é metron. Esse metron aí. É como uma vara de medir. Ou então como uma vasilha. Na verdade era a forma que o julgamento se processava. Isso é bem claro. Se vocês analisarem. Era a norma do julgamento. Então Jesus diz assim. Olha. Cuidado para você não exagerar. Porque quem exagera. Corre o risco de amanhã. Você sofrer a mesma consequência. Coloca aí 6.37 de Lucas. Ele vai ler aqui. 6.37 e 38. Na mesma tendência do texto. Olha o que Jesus diz. Não julgueis. E não sereis julgados. Pronto. Não condeneis. E não sereis condenados. Olha aí. Soltai. E soltar-vosão. Quer um conselho meu irmão? Olha para cá. Salomão diz que quem anda pela rua. E vê um cachorro doido. Ou vê um pessoal brigando. E entra na briga. É como pegar um cachorro doido pela oringa. Eu quero te dar um conselho. Você não quer ser condenado. Não ande condenando ninguém. Você não quer ser julgado. Não ande julgando ninguém. Porque aí você está fora. Você está fora. Agora. O irmão diz assim. Tem irmão aqui na igreja. Pastor. Essa igreja não me ama. Toda coisa eu estou dentro. É porque. Tu é linguarulho demais. É porque. Tu anda julgando os outros demais. E quem conversa demais. E quem fala demais. E quem julga demais. Alguém vai te medir também. Quem julga menos. Menos. Pronto. É isso que Jesus está dizendo. Agora. Lê aí pastor. O que se segue. Olha aí. A bênção. Pronto. Boa medida. Isso. Recalcada. Sacudida. E transportando. Vos deitarão no vosso regaço. Porque. Com a medida com que. Com a mesma medida com que. Medirdes. Também. Vos medirão. Pronto. Tem irmão. Que ele é o seguinte. Aí ele chega. Irmão. Eu cheguei aqui. Irmão. Quase não deu as horas para mim. Mas aí também. Quando ele foi na tua casa. Como deu as horas para ele. Como é que ele vai fazer com que. Você quer bênção. Você quer alegria. Olha o que Lucas está dizendo aí. Não julgue. Não condene. E aí você vai receber. A justa medida. Então queridos. Jesus Cristo. Ele está mostrando aqui. Que esse tipo de julgamento. Não pode partir de nós. A terceira coisa. Que você vai ver aqui. Dentro do texto. É que Jesus Cristo. Ele começa. Agora. A atacar. Os críticos. De modo figurado. Vamos lá. Pelo verso 3. Olha o que Jesus disse. E por que reparas tu. O argueiro. Observe bem. Que essa palavra. Argueiro. Nós temos aí. Carfós. Essa palavra. Carfós. Nessa tradução da interlinear. Ela quer dizer. Cisco. Há um tradutor. Que diz assim. Uma mancha. Uma mancha. Essa expressão. É. Carfós. Ela. Ela fala. De um pequeno cisco. No olho. Aí Jesus. Ele começa. A atacar os críticos. E diz assim. Por que que tu repara. O argueiro. Que está. No olho. Do teu irmão. Porque o crítico. Ele é mortais. Ele é tendencioso. Em criticar os outros. Porque ele se acha perfeito. Ele se acha melhor. Do que os outros. E vocês sabem. O que é o problema. Da auto perfeição. Da auto justificação. É porque essa pessoa. Ela sofre. De miopia espiritual. Ele tem problema. É. Se vocês analisarem no texto. Está aí ó. Que é a palavra. Of alvos. Vocês já observaram. Que o maior problema do crítico. É que ele consegue ver o cisco do outro. Que é apenas uma mancha. Mas como os olhos dele. Estão comprometidos. O problema do cisco. Ele aumenta. Uma pequena mancha. Ele transforma no grande pecado. Vocês sabiam. Que o crítico. Ele não está vendo. Por que que ele não está vendo bem. Me diga aí igreja. Por que que o crítico não vê bem. Verdade de que. Ah. O pastor Valmino diz. Olha para cá. Eu quero dizer para vocês o seguinte. O problema do crítico. É porque o crítico. Tem a visão. Tapada. Porque tem uma trave. Essa trave que você está aí. É. Tocom. Essa trave Tocom. Vocês sabem o que era. Era uma peça grande. Que se colocava. Para sustentar as outras madeiras. Para cobrir a casa. E vocês sabem o que é. O cisco. O cisco é o fiapo. Que o carpinteiro. Está passando a plana. Nessa trave. Uma lapinha. Do cisco. Mas o crítico. Vem e diz assim. Olha. Tem um cisco no teu olho. Mas ele não vê o tamanho do problema dele. Ele pega o cisco. E como a visão dele. Está problemática. Ele transforma o cisco. Em um grande pecado. Enquanto que ele é quem está em pecado. Por que? Porque ele tem uma trave. Uma trave. Uma trave. Atrapalhando a visão dele. Então não enxerga bem. Ele não compreende bem. Ele não vê bem. Ele não tem nada. E deixa eu dizer uma coisa agora. Para vocês entenderem muito bem. Quando Jesus fala. Não julgueis. Para que não sejais julgados. Nós temos aí dois tipos de julgamento. Um. É aquele julgamento que você faz. Da opinião dos outros. Mas. Aí também tem a questão. De você ainda não ser transformado. Ok. Porque crente que recebe. O poder do evangelho. Ele não anda julgando ninguém. Aleluia. Hoje o negócio está pesado para vocês. Porque. Hoje não tem fogo não. Hoje aqui não tem fogo não. Não é não. Aí hoje é só trava e cisco. De todo jeito no texto. Jesus mostra para nós. Que ninguém fica limpo. Porque tem um que tem um cisco. E tem um que tem o que? A trava. Mas todos nós aqui dentro. Temos problemas. Agora. O que Jesus está aliviando é que ele diz. É que quem tem evangelho na vida. Antes de meter a taca. Antes de criticar. Ele vai fazer isso com medida. Porque ele tem o amor de Cristo. E ele sabe que primeiro Jesus amou ele. Jesus perdoou ele. Jesus abençoou ele. E antes dele falar para alguém. Ele não quer criticar por criticar. Ele quer criticar. Para ajudar aquela pessoa a se levantar. Ele quer criticar. Para levantar aquela pessoa no chão. Ô irmão. Vem cá irmão. Irmão olha. Isso aí já aconteceu comigo. Eu quero lhe dizer rapaz. Deus vai te dar vitória. Olha. Fique de pé. Olha. Não tema não. Ô irmão. Mas é porque. Até quando você vai falar com uma pessoa. Que ela. Que ela. É pecadora. Está na igreja. Ela tem uma trave. Mas quando você começa a falar com ela. Com amor. Com a graça. Com a misericórdia. Como falou Lucas 6. 36. 37. 38. Você observa que ele. Ele vai falar com a graça. Ele vai falar com o amor. Ele não vai querer matar. Ele não vai querer dar lição de moral. Ele vai com aquela graça. Ele derrama o óleo do amor. Da compaixão. Ele coloca o azeite. Ele coloca o vinho na ferida. Aí ele começa a tratar. E aquela pessoa é restaurada. Então. Jesus Cristo. Ele diz o seguinte. Olha. Primeiro existem. Esses julgamentos. Vocês podem julgar. Porque agora o evangelho está aí. A graça está aí. O poder está aí. Agora ele diz o seguinte. Também façam distinção. Olha para cá. Jesus aí foi pesado. Esse texto aqui eu acho muito pesado. Aí Jesus chega e diz assim. Mas eu quero dizer para vocês. Não deem as pérolas aos cães. Não coloquem as coisas santas. Coloca lá o verso. Olha aí. Não deis aos cães as coisas. E nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Perceba que essa palavra. Santa e pérolas. São sinônimas aí. Na verdade é coisa santa. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Vocês agora têm a palavra. Vocês agora têm a oração. Façam distinção. Não gastem tempo com pessoas que não querem serem corrigidas. Não gastem tempo com pessoas que são devassas. Não gastem tempo com pessoas que não querem obedecer. Às vezes a gente dói a cabeça. Perde o tempo querendo consertar pessoas que não querem nada com Deus. Pastor Zé, o que o senhor está dizendo aí é pesado. Depois eu vou pesar mais agora. Olha para cá. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tem a distinção. Vocês têm que ter a sabedoria de Deus para não andar julgando pessoas. Mas também vocês precisam ter a sabedoria para não andar gastando tempo com pessoas que não querem nada com a vida. Olha o pecador. Nós temos que pregar o evangelho para o pecador. Sim ou não? E ter paciência com ele. Sim ou não? Mas a paciência de Deus tem o quê? Tem limites. A paciência de Deus tem limites. Jesus estava dizendo que você vai perder tempo só jogando o que é mais maravilhoso para porcos e para cachorros. O cachorro na Bíblia é um animal imundo. Mas esse cachorro aí não é o cachorrinho. O cachorrinho da madame que vive dentro de casa. Não é o quinários. Esse cachorro aí é o cachorro velho ímpio. Que andava pelos lixos. Cachorros ferozes. Gananciosos. Sujos. Jesus estava falando de pessoas que são cães. Que não querem nada com o evangelho. Que não querem nada com correção. Pregue uma vez. Pregue duas. Pregue três. Mas se ele viver desprezando. Largue ele de mão. Pronto. Coloque aí na tela Mateus 11, 23. Só para o pastor Balbino ler aqui rapidinho. Para a gente encerrar. Coloque aí. E tu, Camparnaú. Sim. Que foste erguida até o céu. Sim. Serais abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em dízimo operaram. Teria ela permanecido até hoje. Mateus 10, 14. Coloque aí para ele ler. Mateus 10, 14. Vamos lá. Olha aí. Se ninguém vos receber. Nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade sacudir o pó dos vossos pés. 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o filho do homem. Vocês sabem o que Jesus está dizendo? Preguem uma vez, preguem duas, três. Eles já tem agora condições suficientes de entender o que é o Evangelho. Mas se eles querem pisar o Evangelho, larguem-lhe mão. Fuja dessa cidade. Porque às vezes a gente se preocupa. Meu Deus do céu, eu tenho falado com aquela pessoa, eu tenho falado. Mas ele é só criticando. Tem pessoas que você fala e diz, olha pastor, eu ainda não senti de Deus de ser crente. Eu ainda não senti de Deus de aceitar o Evangelho. Mas tem os críticos que fazem a pisar. Sabe quem é? Tem aí filósofo, tem aí estudioso, tem não sei quem. Que anda pisando o Evangelho. É desfazendo o Evangelho. Nós também não estamos nem aí para tu. É, nós não estamos nem aí para tu. Porque tu é um cão, tu é um corpo. Jesus estava dizendo que se você pegar pérolas e colocar para os portos. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai botar na boca dele e vai ver que não é fava, que não é nada. Ele vai fazer o quê? Pérolas. Ele joga na lama. E eu li um teólogo que ele diz o seguinte. Até o homem que Deus gastar tempo com pessoa que não presta, ele vai desqualificar a sua vida. Fala uma vez, fala dos, tu quer meu filho? Tu quer minha filha? Pronto. Eu sou assim aqui na igreja. Os irmãos sabem. Irmão, você quer trabalhar para Jesus? Mas não sei. Cai fora. Não quer não. A irmã ali, e aí irmão, você está disposto esse ano para trabalhar em 2021? Acho que até meu trabalho, tu também não quer. Aí irmão, tu quer ou não? Eu quero, pastor. É assim. Aí tem irmão que fica gastando o tempo dele com gente que não quer nada. Vai atrapalhar a tua vida. Vai te estressar. E pode até te colocar no inferno também. Porque Moisés não entrou na terra prometida, não é porque ele não era crente, não. Por que que ele não entrou? Por causa do povo. Você tem que ser um homem decidido. Jesus disse, olha, se perseguir vocês aqui, faça o quê? Insista. Foi? O que que ele disse? Sacode, olha. Sacode. Cidade de vergonha, rapaz. Né? Que é evangelho, não. Há o juízo de Deus para vocês. Eu preguei a palavra de Deus. Deixa com Deus. Tem irmão que fica, olha para cá. Tem irmão que fica na internet, gastando o tempo dele. É porque eu ouvi dizer que o fulano de tal, que é filósofo, diz que a Bíblia não presta. Quem não presta é ele. É porque a fulana de tal, ela é escritora, fulana de tal, ela diz que não existe esse negócio de Jesus Cristo. Aí tem irmão que fica pegando, citando o raci. Faça isso não, meu irmão. Não dê pérola para pôr. Aleluia. Não dê. Vocês sabiam, o cachorro, ele era tão imundo que uma pessoa que era morta por cachorro, era vista como a pessoa mais amaldiçoada. Coloca bem aí, primeiro reis 22, vê se é o 38. Se eu não me engano aí, coloca aí, rapidinho, para ele ler aí. Vai, lê aí, pastor. Lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Vai. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Pronto. A bicha velha ruim que não gostava de crente, não gostava de profeta de Deus, não gostava de oração, não gostava da casa de Deus. Como era o nome dela? O que que aconteceu com ela? Quem foi que pegaram? O Jeú disse lá, vamos lá enterrar aquela maldita, aquela desgraçada, aquela miserável. Que ela tinha cem real. Vamos lá. E quando chegaram lá, o que que tinha? Não tem mais nada. Cachorro pegaram tudo. Gente ruim, cão é que come. É desse jeito. Não adianta não, não adianta passar a mão, não. Aí Jesus ainda disse assim, e olha, não pegue as pérolas e jogue para os poros. O porco é um animal imundo, está lá em Levítico 11, 7. Então escute aqui, Jesus, ele está mostrando que pessoas críticas sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, são como cães e como porcos. Gaste tempo com eles, não. Tem irmã que fica debatendo. Vamos ter um debate aqui. Aí vai para lá e fica falando mal da Bíblia, falando mal da igreja, falando mal de pastor. Gaste tempo com isso, não. Gaste tempo com a palavra. Coloque aí para eu encerrar. Olha aqui. Vamos lá, o resumo aqui. Então é o seguinte. Olha, como é o tema que eu falei aqui no início. Digam aí para você nunca mais esquecer. Olha o tamanho do teu defeito. Sabe por que é bom você olhar o tamanho do teu defeito? Eu coloquei aqui. Para você não agir com falsidade e maldade contra os outros. Toda vez que tu for pensar em agir contra alguém, sabe que um dia tu já foi aquele mesmo. Ou então tu pode ser. Então nunca, você nunca pode agir contra os outros de modo severo. Porque um dia você foi aquilo. Quem de nós aqui, irmão? Aqui tem irmão que já foi ladrão. Aqui tem irmão que já foi bandido. Aqui tem isso, tem nada de nada não. Sim ou não? Aqui tem irmão que era ruim, que dormia com quatro e cinco homens. Jesus te transformou hoje. Sim ou não? Então quando tu for dar um conselho para essa mulher, não fica. Mulher, cadê teu puto outro? Não tem vergonha se a... te ajeita, procura casar, cria vergonha na tua cara. Não, olha minha filha, eu já passei por isso também. Mas não vale a pena. Jesus te ama. Jesus te levanta. Não é assim? Jesus te sustenta. Ah, mas é porque na igreja, sim, mas também falam de mim. Mas olha, te coloca, é assim que se critica. É assim que se critica. Agora, esse negócio de você querer dar lição de moral. Não, não sei se não. Olha para cá. Olha para o tamanho do teu defeito, que aí tu nunca vai agir com falsidade. E tem aí essas referências. Coloca só o provérbio. 11 e 13. E depois esse do 23 primeiro. Rapidinho, eu só vou... Só para os irmãos notarem. O meu xeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o quê? Eita, mas eu gosto muito, meus irmãos. O que é o meu xeriqueiro rei? Aí, para todo lado, ele ainda revela o segredo. Tem irmão que chega aqui e diz, irmão, que quer lhe contar um negócio. Eu preciso lhe contar, porque às vezes a gente quer desabafar, irmão. Às vezes a gente quer desabafar, não é assim? Eu já disse para os irmãos, eu não tenho um porquê de desabafar, porque a gente conta o negócio, essa irmã já sai contando com o outro. Eu desabafo lá em casa para o pitoco, que é o meu gatinho. Eu desabafo para o cachorro. Aí pronto. Aí, às vezes, eu estou conversando aqui. Eu fico olhando para ele. Dizendo, olha, tem isso na igreja. Tem isso, sim, 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 sim. Mas vamos vencer. Vamos tocar para frente. Em nome de Jesus. É assim. Porque, irmão, são poucas pessoas para guardar segredos. E olha para cá. E quanto mais você, Deus te usa, ou te dá um ministério lindo, quando você se abre para alguém, aquela pessoa que você conta o segredo, revela para ver teu nome esculhambar. O meu cheiro queiro revela o segredo, mas o fiel te espira. Ele mantém o assunto. Não, irmão. Olha, eu vou morrer com isso aqui. Conte comigo. Eu estou do seu lado. Pode contar comigo. É assim. É desse jeito. Tem irmão que chega para mim aqui. Pastor, eu vou lhe contar isso. O senhor guarda segredo. Não pergunte para mim, não, irmão. Pergunte. Então, você nunca me ouviu andar conversando com segredo pastoral. Eu não converso. Pronto. Olha aí. Não admitirais falsos boatos. Está entendendo? Tem irmão que só julga pelos boatos. É o que ele ouviu dizer. E não porais a tua mão com ímpio para seres testemunha falso. Pode passar. Ponto 2. Olha. O que você tem que fazer? Qual é o tema? Olha o tamanho do teu defeito. Pois como você mede os outros, serás medido também. Todos vocês aqui têm defeito. Ou se você é lavadinho pelo sangue de Jesus, mas não, não tinha nada o teu passado. Vai lá. Vai lá. Olha, meus irmãos, isso aqui é tão lindo. Coloca aí, Gálatas 6, 14 e 15. Só essa. Eu não tenho tempo para ler tudo aqui. Vamos lá. Vai, Balmão. Mas longe esteja de mim, gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. só se glorifique, só se exalte atrás da cruz de Cristo, meu irmão. Porque você só é alguma coisa aqui. Porque Jesus perdoa os nossos pecados. Quem acredita aí, diga glória a Deus. Por que que eu prego isso aqui na igreja, irmão? Porque às vezes tem irmão que diz, ah, pastor, nunca pensei que aquela irmã fosse fazer isso. Pois ela faz. Pastor, eu nunca pensei que o pastor fulano de tal fosse fazer isso. Pois ele faz. Agora, aqui na igreja, você está escondido e atrás da cruz de Cristo, que te perdoa e que te ama. Terceiro e último lugar. Olha aqui. Olha o tamanho do teu defeito para descobrir o tamanho do fariseu que pode estar dentro de você. Cada um de nós tem um fariseu, velho. É bem. Jesus olhou e disse assim, hipócritas. Foi assim ou não foi? Hipócritas. Tu quer tirar os ciscos que estão no olho do outro sem pedir licença e tu tens uma trava? Eram peritos em condenar os outros, mas tinham pecado piores. Tem ou não tem? São peritos. Irmão, eu não gosto de dar lição de morar em ninguém. Eu não gosto de estar esquilhambando ninguém. Eu não gosto de estar chamando a atenção de ninguém. Lá em Coroatá, tinha um pastor que me auxiliou vários anos. Aí, no dia que ele foi sair, ele foi sair, aí na despedida dele, ele disse, irmão, eu quero agradecer a Deus, mas eu quero fazer uma reprovação ao pastor Osiel. E eu até fiquei assim, o que você irmão quer que eu levei a reprovação? Eu quero fazer uma reprovação aqui de público para ele. E até eu queria. aí eu disse, o que é, irmão? É porque eu trabalhei com esse homem aqui, ele nunca me chamou a atenção. Eu disse, pra quê? Tu não é crente. Tu não sabe o que eu tenho que fazer. Eu só chamo a atenção quando eu vejo que está errando. se a pessoa não tem irmão que tem prazer de chamar os outros para dar lição de moral. Não faço isso não. Não viu o irmão que ia passando na roda gigante? Aí passou na roda gigante, aí ele passou, aí um irmãozinho, que era professor, ficou olhando. E o outro irmão, linguarulho, olhando também. Aí ele olhou, quando ele disse, olha, pastor, o irmão que é professor da escola de tal, está passando lá perto da roda gigante. E aí pronto, aí falou mal do irmão, pedindo para o pastor disciplinar. Aí pronto, quando foi um dia, ele disse, mas rapaz, não sei o que o irmão vê em roda gigante. Aí parou, ela aperta. Só essa bicha vem rodando. O que é que ele envelhece? Aí uma moça encostou perto dele. Agora dá uma volta, sem que Jesus tem poder. Sem que Jesus tem poder. Aí pronto, mas ficou na mente dele, o convitinho dela. Aí foi, todo dia, quando ele vinha da escola militar, passava, já era olhando. Aí quando ela convidou, uma vez, duas vezes, três vezes, ele subiu. Aí pronto, quando ela estava virando, faltou energia. E os irmãos tinham acabado de sair da escola, aí virou ele lá. Aí quando voltou a energia, desceu chorando, foi na casa do pastor. Aí o pastor disse, está vendo agora, se eu fosse medir você, como você estava medindo ele. Mas eu estou aqui, é para te perdoar, rapaz. Eu vou orar por você. É assim que tem que ser o homem de Deus, irmão. Aí, tu tem que ter cuidado, porque o que tu coma demais amanhã, pode acontecer com você. amanhã pode acontecer. Então, preste minha atenção. Leia bem, coloca, só para a gente encerrar. Romanos 2, 21, 22. Pastor Valvino, vem aí, e a gente encerra aqui. Tu pôs que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas, não se deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Vocês estão vendo aqui como é pesado? Olha, eu prego o seguinte, olha meus irmãos, ouçam bem, irmãos, eu não quero ser radical, eu não quero atacar ninguém, nós pregamos aqui a Bíblia para edificar vidas. Quero dizer à igreja que aos irmãos que nos assistem aí pela internet. Agora, às vezes, tem pessoas que pegam o microfone e dizem assim, olha, eu quero dizer para você, adô, 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 eu quero que não vale nada. Amanhã não está no chão. Não é assim? Quantos eu já vi com autoridade aqui no público exagerada, não é autoridade de Deus, é autoridade dele, exagerada, ensinando para adulterar, e estão fazendo o quê? Os judeus eram assim, pregavam, ensinavam, mas não viviam. Queridos, olha o tamanho do teu defeito. Sabe por quê? Que é bom toda hora você olhar para o teu defeito. Olha para cá, não apague o passado não, tem irmão que diz, eu não quero mais me lembrar do meu passado. É bom tu se lembrar. Eu li um autor, Garcia, que ele dizia, quem não tem memória do passado, não pode construir um bom presente. Você só pode construir um bom presente, se você olhar para onde? Às vezes, tu vai orar, dobra o joelho, ei, Jesus, ô Jesus, eu te agradeço, eu era puro, Jesus, Jesus, eu era puro. Às vezes, você dobra o joelho, está ali, Jesus, eu ainda tenho um ciscozinho. Me ajuda, Jesus. Jesus, eu ainda falo isso aqui, Jesus, mas vez por outra, Jesus, eu caio nex. Tem muito que rir para cá, irmão, e diz assim, olha, quem assiste jogo, quem assiste jogo, vai para o inferno. Irmã, irmão, que irmão, a televisão dele, está lá dentro do guarda-roupa, está dentro do guarda-roupa, a televisão. Todos nós temos defeito, sim ou não? Olha para o teu irmão e diga para ele, pode dizer para ele, que eu tenho defeito, eu tenho defeito também. Agora, olha para mim aqui, agora, mas quando você tem esse defeito e coloca ele diante do Senhor, aleluia, aleluia, ou Jesus, eu tenho esse defeito, tem aqui, ou Jesus, Jesus, minha língua é grande demais, eu tenho tanta vontade de servir a Deus, corta ela. e eu tenho certeza.